Quando dou consultas, invariavelmente, a primeira pergunta que faço a cada uma das pessoas é só uma. O que é que você mais quer na vida? 99% das pessoas dizem-me que quero ser feliz. E eu pergunto, ok, e o que é ser feliz para si? 99% das pessoas não sabem. E eu digo, como é que você quer ser feliz se não sabe o que é ser feliz? Como é que vai identificar isso? É como ir a uma biblioteca e pedir por um livro que não se sabe o nome do autor, nem o título. Ninguém te ajuda. Depois de falar um pouco com as pessoas, as pessoas acabam por dizer, não, eu afinal não quero ser feliz. Eu quero viver em paz. Eu digo, ótimo. E o que é para si viver em paz? 99% das pessoas não sabem o que é viver em paz. E eu digo o mesmo. Então como é que quero viver em paz se não sabem o que é viver em paz? É o desconhecido. Não conhece. Então eu digo-lhes, quer saber como é que pode vir a ser feliz e viver em paz? Tem que viver na sua verdade. Pura e simplesmente na sua verdade. E as pessoas perguntam-me como é que eu posso viver na minha verdade. Fácil. Muito trabalhoso, mas fácil. A maior parte das pessoas não sabe o que quer. Mas sabem o que não querem e está na sua própria vida agora. Sabem muito bem o que não querem e que estão a viver com isso neste momento. Então para que tu vivas na tua verdade, tens que eliminar da tua vida tudo o que é mentira. Então essas coisas que tu não queres e estão na tua vida, são mentiras. São coisas que te tiram a tua própria individualidade. Então tens que começar a tirar, a questionar a tua relação, o teu trabalho, as tuas atitudes e tudo aquilo em que tu não estás a ser verdadeiro contigo, nem com os outros. e estás-te a mentir a ti próprio, a sabotar a tua felicidade e a tua paz, essas coisas têm que sair da tua vida, têm que ser mudadas de forma a que tu sintas que estás na tua verdade. E quando tu estás na tua verdade, quanto mais mentiras te fores tirando da tua vida, mais tu vais sentir que estás no caminho de ser feliz e de viver em paz. sem te esqueceres que a felicidade não são momentos, nem é uma meta, a felicidade é uma forma de estar na vida. Um grande abraço.